Julgue os itens subsequentes relativos aos conceitos de redes de computadores e internet. Switches são dispositivos utilizados nas redes de computadores para conversão de sinal analógico em sinal digital, certo ou errado? Bem, pessoal, fica atento comigo agora. Quando a gente fala de um equipamento de rede, um dispositivo de rede, como a questão indica, chamado switch, que vocês estão enxergando aí na tela agora, esse é um equipamento utilizado para conectar vários computadores em uma rede. Ele é conhecido como um comutador de dados, que também é utilizado então como concentrador de conexões em rede, quer dizer, permite que vários computadores possam se conectar entre si através desse ponto central chamado switch. Ele vai receber um sinal e vai enviar esse sinal para o computador da rede conforme o endereço ao qual esses dados se destinam. Agora, um ponto muito importante que vocês estão enxergando na tela. Observa que o switch apenas vai receber sinal e vai encaminhar para o destino adequado. Então, ele vai comutar os dados, recebe um sinal, encaminha para o destino adequado, recebe outro sinal, encaminha para o destino adequado. Isso é a função de um switch. A função dele, então, é de comutador ou concentrador, concentrando a conexão de vários computadores em uma rede que nós chamamos aí de topologia estrela. A função dele não é converter sinal digital em analógico ou analógico em digital. Não é. Ele é só esse comutador de dados que conecta vários comutadores em uma rede. Agora, alguém me diria, professor, então quem é que converte sinal digital em analógico ou analógico em digital? É um outro equipamento de rede, é um outro dispositivo de rede chamado de modem. A sigla modem vem de modulador de modulador. Por isso, modem. Modulador de modulador. Ele, sim, é um conversor de sinal capaz de converter sinal analógico em digital e é utilizado, claro, muitas vezes para conectar o computador do usuário com o servidor de um determinado provedor de acesso à internet. A ideia do modem, sim, é a ideia de um conversor converter os dados digitais em sinal analógico e vice-versa. Também permite que o computador transmita e receba dados de outros computadores por meio, por exemplo, de uma linha telefônica, se nós tivermos aí um modem que é utilizado em padrões de linha telefônica. Bem, aí eu mostro a ideia de um modem em funcionamento. Acompanha comigo aqui, aqui os servidores de um provedor e aqui a residência do usuário usando cabos da rede telefônica. O que o modem faz? Vai converter sinal que vem lá da rede telefônica num sinal digital que o computador pode entender e vice-versa, também pode converter o sinal digital em analógico para percorrer, por exemplo, aquela linha telefônica. Essa é a ideia do modem. Então, quando a questão diz, switches são dispositivos utilizados nas redes de computadores para conversão de sinal analógico em sinal digital, está errado, errado. A função do switch é conectar vários computadores entre si, funcionando como um ponto central de conexão daquela rede e comutando os dados, quer dizer, recebendo os dados e enviando para aquele computador de destino. Quem converte sinal analógico em digital, acabamos de ver aí, é o modem. Então, marcamos como errado. Valeu, pessoal. Mais uma questão importante resolvida. Obrigado.